Domingo 6 horas da manhã, enquanto muitos ainda estão dormindo, eu já tô aqui na pista aproveitando as oportunidades. O bom do domingo é que eu posso me dedicar sem o estresse do trânsito. Além disso, como é domingo de eleição, acredito que vai dar bom hoje. A partir de 8 horas, quando o povo começar a ir para as urnas, vai ter bastante movimentação de pessoa. Então eu acredito que vai tocar bastante corrida. Quero focar nas corridas longas hoje, para tentar fazer um valor bacana aí por tempo. Como eu não voto em ninguém, então aproveitei para vir trabalhar. Domingão 7 horas da manhã, olha como o mapa já tá. Daquele jeito, galera. Hoje é aquele dia para fazer uns 4 centão, aproveitar os dias bons. Porque a gente sabe que cada vez que passa, parece que as tarifas dos aplicativos ficam menores. Então tem que aproveitar os dias como hoje, assim, e dar um gás. O trabalho como motorista de aplicativo tem dois grandes obstáculos. O primeiro que é o banheiro, que nem agora eu vou ter que parar para ir no banheiro. E onde eu tô aqui, não é a região onde tem um mato ali, onde eu posso parar de boa. É a região central. Então para eu usar o banheiro agora, tem que ir para um poço de gasolina. E dependendo do poço, tem que consumir para poder usar o banheiro. E o segundo grande obstáculo é em decorrência disso, né? A gente não pode beber muita água, porque senão fica dando vontade de ir no banheiro toda hora. Tem que ficar parando toda hora. Dois mil anos depois. Fui no poço tirar a água do joelho, já aproveitei e comprei um pãozão de queijo, né? Como a rotina hoje vai ser intensa, tenho que me alimentar para repor as energias. Então, bom apetite! Tô aqui no Boqueirão. Deu uma parada agora nas corridas. Já fiz 40 reais na 99, mais 40 na Uber. Tá tocando as corridinhas ruins agora. Deu uma parada, a dinâmica sumiu. Agora, 8 horas, já começou as eleições, então daqui a pouco vai começar o movimento. Mas eu acredito que hoje vai dar boa mesmo, só após o meio-dia. Fechei os duzentão, 65 na 99, com mais 132 da Uber. Eu tinha uma grande expectativa para o dia de hoje, domingo de eleição. Mas, em realidade, foi diferente. Eu só consegui pegar a dinâmica das 7 às 8 da manhã. Depois a dinâmica acabou, o mapa ficou branco. A Uber começou a mandar corrida de R$1,40, R$1,60. Mas, no final, consegui bater minha meta de R$200, graças a Deus. E todos os dias é uma chance de fazer a diferença. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Um abraço e fui! Tchau!